Pra quem assistiu o programa na semana passada, nós falamos sobre a hipnose com o Charles Bueno, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Charles. Bom dia, mãe. Tudo bem? Bem, você. Bom, e hoje, como prometido, né, Charles, ele vai demonstrar na prática essa técnica da hipnose. Mas pra quem não assistiu a entrevista de sábado passado, resume um pouquinho pra gente o que é a hipnose, os benefícios e o que vai acontecer aqui hoje. A hipnose é um processo natural da mente. Gente, nós temos isso no nosso interior. A gente pode se automodificar, né? O que a hipnose faz? Ela nos modifica através do nosso subconsciente, né? E as técnicas que eu vou mostrar aqui são umas técnicas que através de ações corporais você vai perceber que a pessoa não consegue realizar essa situação se não estiver em transe, né? Ela pode sim realizar, mas não da mesma proporção dela estando em transe, né? E os benefícios, a hipnose hoje ela tem muitos benefícios. Tanto pra psicologia, fisioterapia, dentistas, neurocirurgiões. Bom, então você aí de casa é só aguardar. O Charles já está aqui há um bom tempo e ele estava num outro local aqui dentro do estúdio com mais, com várias pessoas e ali acho que você viu uma pessoa que se adequou a isso que você falou, que é mais rápido, né? Exato. Fiz o teste com todas, né? E dessas pessoas eu tirei a mais suscetível. Aquela pessoa que realmente realiza os processos de uma forma muito mais rápida, né? Todas realizariam, só que eu precisaria de um tempo maior pra poder prepará-las, né? Mas todas são hipnotizadas. Bom, agora a gente vai pra aquele momento tão esperado, né, Charles? Chegou o momento, né? Vamos lá? Vamos. Mayra? Olá. Mayra, tudo bem, Mayra? Seja muito bem-vinda, tá? Quer ser hipnotizada? Sim, muito bem. Olhe pra um ponto fixo, pernas firmes no chão, isso puxa a respiração bem fundo. Solte pela boca, mais uma vez, isso, mais uma vez. Seus olhos começam a pesar, pesar, relaxe completamente, completamente e vai relaxando cada vez mais. Quanto mais eu balanço, mais relaxada você fica. Você vai entrar num estado de trânsito ainda mais profundo, ainda mais profundo. Isso, postura agora normal, isso, muito bem. Relaxando ainda mais, ainda mais. A partir de agora, assim que eu toco nesses olhos, eles se desligam completamente, completamente desligados esses olhos agora. Impossível de abrir, esses olhos não se abrem, eles nunca abriram e não vão abrir. 3, 2, 1, tenta abrir os olhos, tenta abrir os olhos, faz força, tenta abrir os olhos, tenta abrir os olhos, não consegue? Só que algo mais interessante acontece agora. Eu quero que você levante o seu braço esquerdo. Isso, levante o seu braço esquerdo. Isso, um pouquinho mais pra baixo. Isso aqui. Eu quero que você imagine agora, que aqui, 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 e aqui existe uma barra de ferro. Imagine essa barra de ferro agora. Imagine essa barra de ferro e ela vai se fundindo ao seu braço. Imagine essa barra agora entrando no seu braço. Fazendo com que esse braço fique completamente rígido. Completamente rígido, indobrável. Esse braço agora é uma barra de ferro, de tão rígido que ele está. Indobrável, eu não consigo dobrar, ninguém consegue dobrar. Esse braço agora é uma barra de ferro. 3, 2, 1, abre os olhos. Maíra, gostaria que você tentasse dobrar o braço dela. Pode tentar, faz força. Eu vou quebrar. Tenta o máximo que você consegue. Eu não consigo. Você vê que a expressão dela é uma expressão normal. Ela não está fazendo força, tá? Ela não está fazendo força. Não consigo. Está fazendo força? Não. Ela não está fazendo força. É algo que realmente a mente entendeu que ela está com uma barra de ferro no braço. Olha, tenta dobrar o meu braço, você. Porque está todo mundo nos assistindo e eu vou fazer força. Posso passar aqui na frente? Pode. Para que você não dobre. Sério isso? Você está dobrando. Estou dobrando. É que é para não ficar dúvidas, né? Realmente eu não consigo dobrar o braço dela. E outra. É que você pode dobrar mesmo aqui. Se você pegar na articulação e tentar dobrar, pode ser que você consiga dobrar. Só que a expressão dela. Ela não está fazendo força. Isso é o cérebro dela que entendeu o quê? Que o braço realmente se fundiu com uma barra de ferro. Ela pode tentar. E outra. Ela não está sentindo o braço. O braço está nessa posição. Ela fica o tempo inteiro. Enquanto eu estiver manifestando sugestões para ela, ela fica desse jeito. E assim, como a gente falou, para quem está nos assistindo, isso não é tão rápido nessa forma. Foi rápido assim porque você já estava com ela ali fora do outro local, né? Exato. Tem pessoas que simplesmente, nessa forma que eu conduzi ela aqui, também acontece. Que são aqueles 20% das pessoas mais suscetíveis. Só que aquelas pessoas que são mais resistentes, ela tem um preparo antes, né? Por isso que a gente chega antes, faz o teste com todas as pessoas e prepara aquela mais sugestionável. Para que realmente funcione da forma que a gente precisa. E é nessa situação, Charles, que você trabalha com aquela situação da cura, né? Da pessoa que tem síndrome do pânico, depressão. É aí que você consegue mudar isso? Isso. Na verdade, aqui eu estou mostrando apenas técnicas que mostram o efeito da hipnose no corpo, né? Só que para você tratar uma depressão, ela não é simples, né? Você tem que entrar, fazer uma regressão, descobrir o trauma e modificar o sentido dele. Para que você trate aquela pessoa e ela volte a ter uma vida normal, né? Mas isso que eu estou mostrando é apenas um efeito de catalepsia que a gente fala, que fica o braço indobrável e ela não consegue dobrar. Mas para o tratamento é algo ainda mais profundo, né? A gente precisa trabalhar diretamente nas memórias. E ela vai ficar com esse braço até que você tire isso. Até que eu dê sugestões para ela ficar com o braço. E na verdade, você ficar com o braço dessa posição por um bom tempo, dói. Você cansa? Dói. Cansa. Dói. Então a gente está percebendo que aqui não está acontecendo isso. Não, e ela não está fazendo força para isso. Porque o meu já teria descido, né? Exato. E é incrível, só que algo mais interessante, Maira, acontece agora. Eu bato palma e o seu braço cai, ó. E é espontâneo. Da mesma forma, fecha as bocas. Sua boca está completamente colada. Tenta abrir. Abra a boca. Tenta abrir a boca. Tenta abrir a boca. Não abra a boca. Estala os dedos e a sua boca se abre normal. Isso. O que a hipnose faz? Ela usa muito a imaginação. O foco, concentração e imaginação. É onde acontece, né? Ela tem que entrar nesse estado, que a gente chama de estado de transe. Muitas pessoas ficam com medo. Mas espera aí, eu vou entrar em estado de transe e se eu não voltar? Mas você vai voltar de onde, sendo que você não foi a lugar nenhum, né? Estar de transe é simplesmente o estado de relaxamento, né? A qualquer momento, meus olhos, turma. Relaxa completamente. A pessoa volta, né? Isso que eu fiz para ela voltar a esse estado, ela foi pré-sugestionada de que todas as vezes que eu falo a palavra durma, eu vou voltar nesse estado. Três olhos abertos. É só dar tchau, então, tá bom? Só dar tchau. Eu espero por você sábado que vem, aqui no SBT Interior. E se você perdeu alguma coisa, está tudo no portal do SBT. Charles, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, ok? Eu que agradeço.